Bom gente, agora eu vou mostrar para vocês um defeito que dá, minha senhora, meu senhor, rapaz, moça, não é? Todos aqueles que vão lá no mercado, compram uma borracha, tá certo? E de repente, coloca a borracha e a panela não funciona, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês aqui, conforme vocês vão fazer, para resolver essa situação. A senhora de casa, geralmente, que sofre com isso, né? Que ela arranca a borracha ruim, coloca a borracha novinha, que é vendida aí nos mercados, feira, e não funciona. E o que acontece? Aí ela pega a panela lá para consertar. O problema não está na panela. Possibilmente dá para resolver, sabendo um pouquinho como que vai fazer para resolver, certo? Então eu vou mostrar para vocês uma tampa que eu acabei de consertar agora, e vou terminar de consertar a panela e vou mostrar, tá? Então ela tem um encaixezinho assim, ó, tá vendo gente? Quando põe a borracha, ela tem que encostar aqui embaixo, tá certo? Ela tem que encostar aqui embaixo, ó, tá? Quando ela não encosta aqui embaixo, ó, o que acontece? Ó, aqui está encostando, ó, ela tem uma folguinha aqui, tá vendo gente? Até uma folguinha aqui, ó, tá?